Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. Temos hoje aqui para apresentar para vocês esse tablet com certificação IP68 e IP69K lançamento aqui da Oscar, que é uma marca que pertence à BlackVille. Temos aqui já a menção 16GB de memória RAM, sendo 8GB RAM, com mais 8GB virtuais até 16GB e armazenamento de 128GB que não aparece aqui. Você pode expandir também através do cartão de memória até 1TB. Nessa lateral temos a logo da Oscar, aqui também Oscar Spyder 8, que é o modelo. Aqui a logo também, aqui o nome e aqui atrás a etiquetinha com algumas informações do produto. O processador dele é um Unisoc UM-S9-230T octa-core de 2.0 GHz. Android 13 já rodando, uma tela de 10.1 polegadas, uma câmera frontal de 16 e uma traseira de 13 e mais uma de 0.3 para fazer aquele desfoque de fundo nas imagens. Bateria de 13.000 mAh e aqui 8,128. Aqui as dimensões do produto e nada mais. Vamos pegar aqui o nosso estilete para a gente poder abrir a embalagem. Eu estou doido para testar esse tablet aqui, ver se ele é resistente mesmo, ver se ele aguenta ali, mergulha, vou levar ele para a piscina. Enfim, vamos dar uma olhada se realmente ele vai resistir a isso tudo. Só para lembrar para vocês, tá gente? Durante essa semana que você está acompanhando aqui o vídeo que ele está sendo apresentado, está rolando uma campanha especial de lançamento. Então o link que está na descrição vai ter o cupom de cupom saindo por menos de 900 reais esse tablet, que é um preço excelente por tudo que ele oferece, tá? O preço normal dele vai para cima de 1.200, 1.300 para você importar da China. Mas hoje está saindo na faixa de 900 reais, beleza? Bom, vamos abrir aqui para a gente conferir o conteúdo da embalagem. Vamos tirar aqui essa tampa. Pronto, saiu aqui. Temos o bichão aqui, Spider 8, Oscar. Pesado, hein? Vou botar ele aqui de lado. Temos aqui manual de início rápido, certificado de garantia. Essa chave aqui, que é para você prender essa fivela, acredito eu. Sim, é uma chave de fenda para você rosquear essa fivela na traseira do aparelho. Fivela de couro, que é para você apoiar aqui a sua mão assim e prender o tablet. A gente já vai ver isso ali, como é que funciona. Uma chave ejetora. Ele é dual nano SIM 4G. Você pode usar um nano SIM card e um cartão de memória ou dois nano SIM cards. Aqui temos um adaptador USB tipo C para USB-A. Aquele adaptador OTG para você transferir dados, conectando um pendrive. Aqui temos o cabinho de carregamento e transferência de dados. USB tipo C nas duas pontas, ó. Bacana, hein? E aqui o carregador dele de 33 watts. Padrão europeu, mesmo que é utilizado no Brasil. Com conexão USB tipo C. Muito legal. E aqui temos a canetinha dele. Ele ainda vem com a caneta, ó. Uma caneta para você poder fazer as suas anotações ali direto no tablet. E o que temos na caixinha é somente isso. Vamos botar isso tudo de lado para a gente ficar só com o tablet agora em mãos. Vamos começar aqui, galera, com a nossa balança. E vamos ver quanto é que ele pesa. 822 gramas. É um tablet pesado, realmente. A bateria de 13 mil também. Com essa certificação toda, resistência, né? A água e a pancadas. Enfim, ele tem que ser realmente pesado. Aqui são as informações que eu já tinha passado para vocês. Bateria, tela, memória RAM, armazenamento, câmeras. E somente isso. Aqui o modelo e essa case. Vamos... Esse plástico de proteção. Vamos retirar ele. Ver se eu consigo aqui. Sem danificar o plástico. Tem que soltar ele mesmo, porque se não vai rasgar. Já começou a rasgar aqui, ó. E já rasgou atrás também. Então, vamos aproveitar. A gente já rasga ele tudo, né? Menos um plástico na nossa vida. Vamos reciclar para ajudar a natureza aí, né? Temos essa película também. Vamos... Essa proteção aqui. Vamos retirar. E, ó, ele já fica com uma película ali aplicada já direto na tela, tá? Removendo aqui esse plástico de proteção, já temos a película. Agora, quando eu puxei, claro que deu umas bolinhas aqui, mas já vai ajustar. Aqui a câmera é de 16 megapixels. Aqui nessa lateral esquerda, botão power, volume mais e menos, saída de som. Parte superior, só temos um microfone e redutor de ruídos aqui do lado direito. E na lateral direita dele, temos entrada para fone de ouvido. Aqui a gavetinha para você colocar o seu nano SIM card, o seu cartão de memória. E aqui a entrada USB tipo C para você carregar. E a saída de som também, que ele tem duas saídas. Uma de um lado e outra do outro. E aqui na parte inferior dele, a gente não tem nada. Ele é todo liso. Vamos dar uma olhada aqui na traseira desse tablet. Bem, cara, muito bacana, hein? Ele tem uma pegada muito boa, porque ele é mais poroso, ele é áspero. Então, isso aqui para digilizar na sua mão, isso é tudo emborrachado. Para você deixar isso aqui cair, realmente vai ser muito difícil. Vamos colocar aqui essa fivela aqui que a gente estava vendo ali no início. E aí, só encaixou aqui. E pronto, está aqui. Agora você pode segurar o tablet assim, que ele não vai cair da sua mão, tá? Aqui, como eu falei, a gente tem a câmera de 13 mais uma câmera de 0.2 e o flash dual tone. Isso aqui é todo emborrachado e muito, muito resistente, tá? Pode bater isso aqui à vontade, ó. O máximo que vai fazer é danificar a minha mesa aqui, mas ele é muito resistente, cara. Tem as bordas aqui também, ó, todas protegidas. Enfim, vamos ligar, ver se ele está com bateria. E antes de eu configurar ele todo, vamos levar ele lá fora. Ó, já está iniciando aqui. Que eu vou colocar ele na piscina para a gente ver se ele realmente é resistente, se ele aguenta, se ele suporta essa água aí. Vamos lá para fora. Bora levar para testar na água isso aqui, ver se vai aguentar. Opa! Eita, vai cair o quê? Inteiro, né? Zero. Vamos levar lá para a piscina. Está aqui o bichão, ó. Para a piscina. E aqui afunda, hein? Ó. Olha a mão como é que entra. E ainda não estou aqui lá, hein? Vou até molhar minha manga aqui. Pronto. Para pegar ele. Ó. Vamos abrir aqui, ó. Para a história. Deixa eu ver. De boa aqui. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Zero, zero, zero. Top, hein? Muito bom. E está aí, galera. Teste já realizado no tablet. Ele aguenta pancada, aguenta queda, aguenta água também. Um metro e meio por até 30 minutos. Realmente tem todas as características aí de um tablet robusto. De um produto que vai aguentar a pancada aí sem problema nenhum, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora o desbloqueio facial, ó. Que ele tem. Olhou para mim, desbloqueou. Deixa eu posicionar melhor aqui. Espera aí que está dando um reflexo na luz aqui. Olhou para mim. Ele desbloqueia. Pronto. E desbloqueio também por senha, tá? Ele não tem digital, ok? E aí desbloqueia aqui direto. Temos aqui, ó, alguns aplicativos já instalados. Aqui é a gaveta de aplicativo. Vocês poderem ver o que já vem instalado aqui. Incluindo o pacote Google. Já vem todo ele pré-instalado também. Puxando aqui do lado esquerdo, barra de notificações, brilho de tela. E aqui também, ó, menu de acesso rápido, ok? Do lado direito é a mesma coisa também, ok? Abrindo aqui em configurações. Vamos rodar ele. Botar ele aqui na vertical. Aqui temos, ó, Wi-Fi, Bluetooth, Android Auto. Também que está tudo em português, tá? É português Brasil, ok? Cartões sim, outras conexões. Tela. Vamos dar uma olhada aqui em tela. Bloqueio, contraste de cores, aperfeiçoamento, protetor de tela, desbloqueio. Ele não tem taxa de atualização para você modificar, ok? É padrão 60 Hz. Som e vibração, gestos, segurança, privacidade, localização. Bateria está aqui, ó, 94%. Armazenamento também temos aqui, ó. Esperar ele calcular. 14% preenchidos. Aqui senhas Google. A gente tem aqui no sistema. Já aqui, ó, uma atualização para a gente verificar. Já está atualizado rodando com o Android 13. Aqui sobre o tablet, DolkOS, modelo Spyder 8, Android 13, DolkOS 3.0. Aqui você pode expandir a memória RAM até mais 8 GB virtuais, ok? Show de bola. Aqui a gente tem o modo PC também. Você pode ativar o modo PC. Vamos entrar nele agora. Ele vai começar aqui a operar. Aqui no modo PC você tem como se fosse um computador mesmo. Você tem multitarefas aqui. Você pode abrir as janelas todas, enfim. Acessar aqui, ó, o menu. Que aí são os aplicativos, né? E com a canetinha você tem realmente um computador, né? Um mini PC aqui na sua mão. Isso é muito bacana. Vamos clicar aqui. A gente tem algumas opções aqui, ó. E nesse Power Off a gente desliga ele. Ele reinicia e vamos ver se eu consigo aqui sair do modo PC. É só clicar aqui e a gente sai dele e volta para o modo normal do tablet, tá? Ó, já estamos aqui na tela inicial. Como eu falei para vocês, os aplicativos Google todos já pré-instalados também. Temos aqui o Asphalt 9 e o Antutu que eu instalei. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, no teste de Antutu, antes de qualquer coisa, para a gente ver a performance dele, o resultado dele. 300 mil pontos. Vamos acessar os detalhes aqui do teste. Temos aí 1,9 graus que ele ganhou durante os testes. Perdeu 2% de bateria. Temperatura máxima de 31,3 graus. É um processador básico, mas que vai rodar tudo o que você precisa para o seu dia a dia, cotidiano, sem problema nenhum. Inclusive, jogos não tão pesados. O Asphalt 9, que eu vou abrir agora aqui, já é um jogo até um pouco mais pesado, mas mesmo assim, ele roda de boa. Deixa eu aumentar o volume dele aqui. A tecla está aqui do lado, para a gente poder conferir juntos aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas configurações do jogo. Configurações, som e imagem. Aqui a gente tem o padrão alta qualidade. Aqui quilômetros, câmera ativada. Ok, beleza. Tudo certo aqui, tudo no máximo. Redefinir não. Alta qualidade. Vamos voltar aqui agora. E pronto. Aí vai ter que reiniciar agora o jogo para aplicar as configurações que a gente acabou de fazer. Vamos lá, galera. Acompanhar aqui uma partida. Deixa eu aumentar aqui o brilho de tela. Ó, já estamos aí no máximo agora. Vamos continuar. Brilho no máximo, hein? E ó. Rodando aí de boa. Ainda está aqui naquela fase dos tutoriais. Muito bacana, rodando o livro aqui. Sem problema nenhum. E ó. Olha aí. Tranquilo, hein? Tranquilo. Chegando aí em primeiro lugar. Para a gente fechar. Roda de boa. Sem problema nenhum aqui, tá? Vamos agora abrir o YouTube. Para a gente fazer aqui um teste de áudio. E vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Cuspindo água aqui ainda, ó. Do banho que ele tomou. Vamos ver aqui a qualidade. Avançada. 1080p. Vamos ver o brilho também. Já estamos aqui no máximo. Vamos abrir aqui a tela. Girar ela. Girar ela. E te dar um zoom aqui, ó. Ah, consegue? Tá. Botei na tela toda. Você pode dar o zoom se quiser. Original. E aqui, adaptado para a tela. O áudio dele. Sai por baixo. Por baixo não. Por um lado. E pelo outro, tá? Sai pelos dois lados. Um áudio bom. Não é um áudio muito alto. Aqui, do lado esquerdo, é um áudio que é um levemente, sutilmente mais alto do que o do lado direito. Mas é um áudio muito bom. Muito bom. Ó. Batendo grave aqui. Muito bom. Muito bom. Eu acho até assim. Acima do que eu esperava. Do que eu esperaria para um tablet desse, tá? Gostei bastante desse áudio aqui. Muito bom. Bom. Vamos dar uma olhada mais aqui. Temos mais alguns aplicativos aí instalados. Calculador. Enfim. Outras coisinhas mais aí. Vamos dar uma olhada agora no software de câmeras. A gente tem o Google Lens. Modo flash, HDR alto, formato da imagem. Temos aqui 4x3. Cadê? Agora sim. 4x3, 16x9 ou 1x1. Ok? Vamos deixar 16x9. Temos aqui um zoom de 1x, o normal, né? E o zoom máximo de 10x. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Modo vídeo. A gente tem resolução Full HD ou HD. Também o vídeo com o zoom máximo de 10x. E vamos rodar aqui para a frontal. Que a câmera está aqui, ó. Onde está o meu dedo. Temos aqui zoom. Temos zoom também de 10x para a frontal. Olha isso. Frontal com o zoom. Bacana isso, cara. E vamos ver no vídeo também. O vídeo só grava aqui em HD na frontal. E a gente tem zoom também de 10x, ó. Mas a qualidade fica bem prejudicada. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos voltar aqui para a câmera traseira. Deixa eu fazer umas fotos e um vídeo aqui rapidinho para vocês. Bom, vamos dar uma olhada aqui agora, galera. Nas fotos e vídeos que eu fiz aqui. Bem rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia, ok? Vamos lá. Fiz aqui uma foto normal com a câmera traseira. Para vocês poderem ver aqui a qualidade, a resolução, tá? Bem simplesinha a câmera. Nada de muitos detalhes. É uma câmera básica, ok? Aqui a câmera frontal. Também a mesma coisa. Uma câmera básica, ó. Tá vendo? Perde muitos detalhes, né? Começa a borrar bastante aqui a imagem. Uma câmera básica. E aqui na câmera traseira para vídeo. Aqui gravando, ó. Na câmera traseira. Os detalhes aí para vocês. É uma câmera ok. Básica, simples. Não vai te entregar nada maravilhoso, espetacular. Quando aplicar o zoom, vocês vão ver, ó. Vocês vão ver, ó. Ele perde bastante a qualidade, tá vendo? O zoom de 10x. Fica granulando muito. Aí distorce bastante. Já a imagem, né? Granula bastante. E aqui agora na frontal. E tá aí, galera. Câmera frontal agora para vocês. Do Oscar Spider 8. Gravando a resolução HD. Como eu disse... Também. Uma câmera bem básica também. Bom, galera. É isso, então. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse tablet. Vale a pena. Não vale por 800, 900 reais. Eu acho que vale muito a pena. Um tablet resistente. IP68, IP69K. Som estéreo. Uma tela de 10 polegadas. 8GB RAM com 128 de armazenamento. Bateria de 13.000 mAh. Entregando aí tudo o que você precisa do seu dia a dia, cotidiano. Inclusive, a canetinha para você poder anotar também. Fazer as anotações. E essa cinta aqui. Essa fivela para você prender ali atrás. E também poder fixar. Colocar sua mão ali para não deixar ele cair. Mas é isso, cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Gostaram do tablet ou não. A opinião de vocês, o comentário é muito importante. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.